Olá minhas bonitas e bonitos, tudo bem com vocês? Espero que sim! O vídeo de hoje eu vou estar fazendo para vocês duas receitinhas super deliciosas e bem práticas. Se você quer aprender a fazer essas delícias, continue assistindo o vídeo e vem comigo! Para essa receita você vai precisar dos seguintes ingredientes. Vamos bater no liquidificador o suco concentrado de maracujá, aquele famoso suco maguari, uma barra de chocolate ao leite, uma caixinha de leite condensado e duas caixinhas de creme de leite, sendo que a outra caixinha vai ser para derreter em banho-maria o chocolate. Lembrando para vocês que todos os ingredientes podem ser da marca de sua preferência. Vamos bater no liquidificador o suco concentrado de maracujá, O suco concentrado de maracujá, o leite condensado e o creme de leite. Vamos bater no liquidificador até você perceber que misturou bem. Agora vamos despejar. Agora eu vou tampar e vou levar à geladeira até ele ficar bem consistente. Quando ele ficar um ponto de mousse, nós vamos derreter a barra de chocolate em banho-maria ou no micro-ondas. Se você não tiver micro-ondas, pode ser em banho-maria. Depois de derretida, vamos acrescentar o creme de leite, mexer e colocar aqui por cima. Depois eu mostro para vocês como vai ficar. Vamos levar à geladeira. Olha só, eu deixei derreter no micro-ondas. Agora, depois que está todo derretido, ó, a gente vai acrescentar o creme de leite. Olha só, gente, já está o ponto de mousse. Agora nós vamos acrescentar o chocolate derretido. Olha só, gente. A próxima receitinha é um danoninho. Gente, essa receita é muito prática e todas as vezes que eu posto fotinha lá no Instagram, vocês ficam me perguntando como que faz. Gente, não tem segredo e eu vou mostrar para vocês como que faz essa delícia. Então, pessoal, você vai precisar de uma caixinha de leite condensado, uma caixinha de creme de leite, um pacotinho de suco em pó sabor morango, dois iogurte natural, tá, gente? Esse aqui é desnatado, mas não tem problema. Se você tiver o integral, pode usar também. Tem que ser o natural, sem sabor. Agora vamos misturar todos os ingredientes no liquidificador. Vou acrescentar o orgut. O leite condensado. O creme de leite. Vamos deixar misturar bem, tá? Depois a gente acrescenta o suco. Agora que já está tudo misturadinho, vamos acrescentar o suco de morango. Lembrando para vocês que você pode fazer de uva, morango, o sabor que você quiser. E já está prontinho o nosso danoninho. Levar à geladeira, tá, gente? Por aproximadamente uma horinha que ele fica bem consistente. Levar à geladeira, tá, gente? Levar à geladeira, tá, gente?